Que caralho, galera. Galera, fodeu. O YouTube quer dar mais dinheiro pra gente. Não, não, não. Mais dinheiro não. Mais dinheiro não, que não cabe mais dinheiro aqui dentro. Diz que não. Não dá já assinar a um contrato. Cinco milhões. Peraí, peraí, peraí. Cinco milhões pra gente fazer o que a gente já faz? Não, na verdade, é outra coisa. Eles querem o contrário disso. É um conteúdo completamente diferente. É YouTube Originals. Eles querem que a gente faça algo que a gente não faz aqui no canal. Entendi. Tá, peraí. Então eles querem que a gente faça sketches de alguma coisa que a gente não faz? Não, não é pra fazer sketch. Ou então faz o peçanha. Fazer umas grosserias pros outros aí, dando tapa na cara. Melhor faz logo o peçanha, porra. Não dá, Rafa. Isso a gente já faz aqui. É como se, sei lá, a Tati fosse fazer um filme que ela troca de corpo com o namorado gay dela, você fosse fazer conteúdo pra pobre e fudido, e eu fosse fazer um canal incrível de notícias e debates imparciais chamado My News. Entendi. É, mas isso pode ser bom, né? Agora que a mamata acabou, a gente tá precisando botar alguma coisa pra dentro. Em dinheiro, quanto que o sofrido povo brasileiro vai ter que tirar do bolso pra ver isso? Isso é o pior, Tati. Nada. Essa porcaria de YouTube Originals é de graça. Não, como que é nada? Como que é nada? O pessoal vai assistir no nosso canal sem pagar nada? Ué, gente, o que é que topou fazer isso aí? É só dizer que não. Não dá! Esse merda já tá fazendo dele. Eu fiz. Se a gente não fizer nada, ele vai acabar passando a gente aí, vai ser ladeira abaixo, amigo. Sabe como é que a gente vai ficar? Tendo que fazer stand-up especial. A gente vai ter que fazer vídeo de 20 minutos pra ganhar plaquinha de rubi. Ou pior, fazer propaganda do nosso canal no canal dos outros. Tem que se continuar nesse ritmo, o Condzilla vai passar a gente, hein? Queridão, já que você botou a gente nesse problema de 5 milhões? Diz pra gente aqui. O que a gente faz nesse YouTube Originals? Oh, meu Deus, eu não sei, inimigo. Só me falaram que eu ia ganhar 7 milhões pra ficar rodando pelo mundo de primeira classe, rindo com a equipe, sem camisa, encontrando um bando de gente famosa, conversando e sorrindo também, encontrando um monte de brasileiro que vai me contar como é que é morar fora do Brasil. E é só isso. Eu não sei mais o que fazer. Vocês estão entendendo o que tá acontecendo aqui? Eles querem que a gente divulgue YouTube Originals do Whindersson pra humilhar a gente. Ah, caraca. O YouTube quer pagar 5 milhões pra humilhar a gente. Amigo, até um dia desse eu era advogado. Só fui eu assinar essa merda desse contrato com o YouTube que agora eu tenho que andar sem camisa pra sempre. Se eu vestir uma camisa, eu levo multa. Eu não posso cortar o cabelo. Eu tô parecendo o meu maior cotó da malhação. Tenho que ficar dançando lambada em todo lugar. Nem dançar eu sabia. Eu tive que aprender. Tu é doido, é? Tenho que tirar foto com um tiro-lipa. Nu no avião. O YouTube fez isso com você, cara? O YouTube? Tu não sabe o que é que o Multishow fez comigo, cara. Me pagaram 10 pra eu fazer ozone, cara. Eita. Calma. É difícil. Não importa. A gente que não vai fazer divulgação do vídeo dos outros no nosso canal. Ô, Whindersson, quem quiser ver essa merda, vai lá no seu canal. Mas o link tá na descrição aqui, já. O quê? Quem colocou essa merda aqui? Quem colocou, ué? Se tu quiser, eu posso fazer o Wesley Safadão aqui e dar uma volta pra conhecer as piadas aqui no Rio de Janeiro. Agora não, pensar em erro. Isso aí é onde? Isso aí é Copenhague, na Dinamarca. Copenhague? Uhum. Tem uma Copenhague aqui na capital solomão. Eu gosto de língua de gato. E aí eu entendi. Sim. Isso aí no teu braço é o quê isso aí? Aqui é tatuagem. Essa aqui a gente fez em Barcelona, né? Tá gravada também. Tá na série. Tatuagem? Uhum. Parece tiro. Não, não, não. Marca de tiro, não é não? É não. Tá tomando tiro? Não, não. Não gosto não de tiro, não. Não sou muito de tiro, não. Meio na perna? Não. Na perna não, pai. Não. Entendi. Eu não posso ir não, porque o voo já tá saindo. Eu vou ter que ir pro Piauí hoje. Ah, é. Mas o que você precisa fazer pra ir pro Piauí? Tem que dizer pra se inscrever no canal do Porta dos Fundos, não é isso? Isso. É, dá o joinha e assistir lá a minha série, né? Não, o que que o maior youtuber do Brasil tem que falar olhando pra câmera, o que que é? Se inscrever no canal do Porta dos Fundos, né? Isso. Clica na gostei. Isso. Comenta aí e segue nas redes sociais, né? É. Pra ficar informado e assistir a minha série lá. Depois assistir a sua série. Isso, depois de fazer tudo isso. É isso. Agora eu posso ir, né? Vai que a porta tá no automático já do teu voo. O Piauí. Roda essa porra desse trailer aí. Bora, bora, bora. Um, dois, três, e... Vem já, vem já. 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 Vamos embora nessa aventurinha do barulho, hein? É onde tem cosplay. 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 Aí está ela, hein? Atorrei, pô. Atorrei, uei. Galera, menina. Acho o João Neto, mano. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Meixão rico. Ah, moleque, aí. 50 reais pra trocar pra mim. Vamos olhar a sua posição. Qual a posição que você vai jogar? Vai. Tem mais uma surpresa. 3, 2, 1. É o final. Só você não vai! Se você não for, só você não vai! Evotuvai, 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 evotuvai. A gente está... Conhecendo algumas pessoas. Olá, tudo bem? Ai, tu moro por aqui, já? Eu moro faz... 28 anos, já. Ai, sim, minha filha! Eu queria pedir um favor. Não sei se é incômodo. Tem uma coisa que a minha filha, ela vai saber o que é. Eu gostaria que tu entregasse pra ela. Esse aqui é o presente que você vai entregar pra minha mãe. Pra sua mãe. O brasileiro quer trazer o samba pra todo lado e a dança, né? E aí Aaaaaaah!